Música Olha com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco aqui pela TV Com Brasil, esse programa que é produzido pela TV Grandourados na cidade de Dourados no Mato Grosso do Sul e através da TV Com Brasil nós chegamos até você onde você está com esse programa exatamente para deixar esse convite especial para você conhecer aqui o nosso estado do Mato Grosso do Sul e você não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para falar sobre a prudência precisamos de muita prudência e juntamente com a oração é uma mensagem especial para você e para a sua família nós vamos dar um intervalo e voltamos já Música Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país Doura segue administradora e corretora de seguros que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais fale com quem entende do assunto Doura segue administradora e corretora de seguros A Avenida Veimar Gonçalves Torres 1770 no centro de Dourados Mais informações ligue 3422 6363 Música O texto que nós vamos ler hoje aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco é o texto de Colossenses capítulo 4 A partir do verso de número 2 nós lemos assim Perceberai na oração Vigiando com ações de graças Suplicai ao mesmo tempo também por nós Para que Deus nos abra porta à palavra A fim de falarmos do mistério de Cristo Pelo qual também estou algemado Para que eu o manifeste como devo fazer Portai-vos com sabedoria com os que são de fora Aproveitai as oportunidades A vossa palavra seja sempre agradável Temperada com sal Para saberdes como deveis responder a cada um O programa Mato Grosso do Sul em Foco hoje Quer levar até você uma mensagem que fala da oração E da prudência Nós vivemos um tempo muito perturbado Um tempo de guerra Estamos acompanhando aí as guerras A invasão da Ucrânia pela Rússia A inquietação econômica mundial que esta guerra deixa E estamos vivendo um tempo de muitas incertezas no mundo Mas nunca foi melhor este mundo Desde que o pecado passou a fazer parte da vida Desde que o homem caiu do seu estado original Em que fora criado Sempre vemos um mundo em guerra Em conflito, em atrito E por isto A palavra de Deus é sempre uma bússola para a nossa alma É sempre uma direção para a nossa vida Até porque ela nos apresenta a Cristo E em Cristo nós encontramos salvação, alegria, vida eterna Uma esperança, uma razão para vivermos E é assim que nós devemos viver Esse texto de hoje nos fala de oração e prudência E eu quero destacar algumas mensagens preciosas Que esse texto nos traz Primeiro, o apóstolo está escrevendo a sua carta aos Tessalones, aos Colossenses E no final desta carta aos Colossenses Ele fala assim para aquela igreja Uma comunidade da fé E ele diz assim Perseverai na oração Aqui são dois aspectos preciosíssimos para a nossa vida cristã Que é a perseverança A palavra quer dizer paciência Mas quer dizer também persistência Resiliência Persistir num projeto Nós vivemos A igreja vive num mundo em que É resistente O mundo é resistente À mensagem proclamada pela igreja Então a igreja sempre encontrou no mundo muita resistência Mas o mundo sempre encontrou também na igreja Muita perseverança Resistência de um lado Perseverança do outro E é assim que a igreja vive A dinâmica do enfrentamento deste mundo Quando Jesus disse Que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela Que a igreja seria uma força perseverante neste mundo Então você onde está me ouvindo Se a sua identidade é de alguém que nasceu de novo Uma nova criatura em Cristo Você faz parte de um rebanho No mundo todo Um rebanho persistente Ou perseverante Porque enfrenta um mundo resistente Então a igreja tem que ser perseverante E Paulo fala aqui Perseverai na oração A oração A oração deve ser o foco da nossa vida Porque a oração nos coloca Diante do trono da graça de Deus A oração nos coloca aos pés de Cristo A oração nos coloca rendidos aos pés de Cristo Diante do trono da graça de Deus A oração é dirigida a Deus Jesus ensinou isso na oração modelo Pai Nosso que está nos céus A quem você dirige a sua oração? A Deus, o Pai? Você não precisa dirigir a nenhuma terceira pessoa Você pode falar diretamente A oração tem esse endereço direto Ao trono da graça de Deus Então você fala ao Pai Você fala através do Filho Jesus Cristo Ele diz Tudo quanto pedirdes ao Pai Em meu nome, crendo, recebereis Então nós temos um mediador Ele é o único, eterno Que é o Senhor Jesus Cristo É o único mediador entre Deus e os homens Então na oração você fala com Deus Você fala através de Cristo Que Ele é o mediador desta oração E você fala com o auxílio do Espírito Santo Paulo escrevendo aos Romanos Fala que o Espírito Santo nos assiste Nas nossas orações Porque não sabemos falar como convém Então Ele nos assiste com gemidos inexprimíveis Interpreta diante do trono de Deus As nossas orações Então a oração é algo precioso Ela é chamada nos nossos símbolos de fé Como meios de graça Ela faz parte daqueles meios de graças Que Deus estabeleceu na sua palavra Para o nosso relacionamento com Ele Então na oração você desfruta deste meio de graça Você fala com Deus Olha, você tem dificuldade às vezes De falar com autoridade na sua cidade No seu estado, no país Às vezes até precisa de um mediador Para essas autoridades te atenderem Mas a Bíblia nos ensina Que nós falamos diretamente com o Pai Através do Filho Com o auxílio do Espírito Santo E é um meio de graça O que é um meio de graça? É um meio através do qual Deus comunica a sua graça Ao nosso coração Por isso que a oração é extremamente importante Para a nossa vida cristã Se você está passando por alguma luta Alguma adversidade Você deve orar Jesus fala assim Entra no teu quarto Fecha a porta Orarás a teu Pai que está em secreto E teu Pai que vê em secreto Te recompensará Então a oração é esse meio de graça Pelo qual, através de Cristo Nós temos acesso ao trono da graça de Deus E Deus comunica a sua graça Ao nosso coração Com o auxílio do Espírito Santo Por isso que somos desafiados Encorajados a orar Nós vemos no Brasil Às vezes algumas pessoas São tidas como misteriosas Porque elas falam com mortos Falam com santos Falam com espíritos E são tidas como misteriosas Misterioso é um crente de joelho Ou misterioso é um crente de joelho orando Ele não fala com mortos Com espíritos Ele fala com Deus Todo poderoso Criador do céu e da terra Ele fala diretamente com Deus Josela no Egito Era tido como um homem misterioso Porque ele falava com Deus Daniel lá na Babilônia Era tido como um homem misterioso Foi jogado na cova dos leões Os leões não o comeram Exatamente porque ele falava com Deus Era tido como um homem misterioso Então aquele crente Aquela pessoa que fala com Deus Por meio da oração É uma pessoa que desfruta De um meio de graça especial Deveria ser visto como então Misterioso Ele fala com Deus E Paulo está dizendo aqui Perseverai na oração Não deixa nada atrapalhar Sua vida de oração Não deixa nada perturbar Não deixa a incredulidade Tirar de você Uma vida de oração Nem a correria da vida A falta de tempo Ou porque Alguns criticam você Por essa prática De forma alguma Perseverai na oração Você enfrenta um mundo resistente Então você precisa de ser Uma pessoa perseverante Perseverai na oração E depois Paulo fala assim Vigiando com ações de graças Por um lado Utilize esse meio de graça A oração Por outro Paulo fala assim Vigiando com ações de graças Você e eu Precisa de vigiar O seu próprio coração Nós precisamos de vigiar O nosso coração E Paulo está dizendo aqui Vigiar com ações de graças Os pecados da carne De um jovem Às vezes É a intolerância Impaciência Inveja Coisas relacionadas A sexo Prazeres Bebidas Vícios Pecados da carne E de um idoso De um idoso De um idoso É a murmuração De uma pessoa mais idosa Pode ser a inveja Pode ser a murmuração Ficar alimentando no coração Mágoas Tristezas Então a palavra de Deus Está dizendo aqui Para você e para mim Vigiai com ações de graças Vigie o seu coração Com ações de graças Não se torna Não se torna uma pessoa Uma pessoa ingrata Murmuradora Uma pessoa que azeda o ambiente Com as carnalidades Esses pecados da carne Da murmuração E da tristeza Começa a alimentar a tristeza Na sua carne Você vai ver Onde você vai parar Vai parar no choro Na lágrima Vai entristecer a vida Dos outros Então Está dizendo aqui Vigiai com ações de graças Vigie o seu coração Com ações de graças Seja uma pessoa mais agradecida E você não terá tempo Para essas murmurações E reclamações E falar mal da vida dos outros Achar que tudo vai dar errado Não Vigiai Vigiando Constantemente Com ações de graças Eu faço isso Todos os dias Eu vigio O meu coração Com ações de graças Porque eu sei Que ele é inclinado Para o mal Ele é inclinado Para encher A própria alma De coisas amargas Azedas Vigie o seu coração Com ações de graças É isso que A palavra de Deus Está nos ensinando aqui Vigiando Em todo o tempo Com ações de graças Vigie o seu coração Com ações de graças É a melhor forma De você ter uma vida Saudável Cheio de esperança De alegria De paz Em Cristo Então hoje O programa Mato Grosso do Sul Em foco Está deixando a você Esta mensagem Tão preciosa Da oração E da prudência Prudência com a alma Nós vamos continuar Esse texto Não saia daí Nós vamos dar um intervalo E voltamos já Eletrocar E durabilidade Troca de óleo Pela TV Pela TV Para todo o Brasil Esse programa Que é produzido Aqui na cidade De Dourados No Mato Grosso No Mato Grosso do Sul Pela TV Grande Dourados Grande abraço Aqui meu amigo Irmão Rubens Meu abraço Também ao Wesley Lá na região Do Vale do Aço Nosso abraço A você Wesley Todos os nossos Companheiros Do Vale do Aço Nosso abraço Especial para vocês Hoje também Quero deixar aqui Um abraço Aos nossos Telespectadores Lá do estado Do Rio Grande do Sul Nosso abraço A você que nos acompanha Do estado Do Rio Grande do Sul Pela TV Com Brasil E venha conhecer Também aqui O Mato Grosso do Sul A região de Dourados Aqui é uma região Onde muitos gaúchos Desbravaram esta região E o agronegócio Hoje é uma realidade Aqui Um dos grandes Proponentes dela São os gaúchos E outro São os mineiros Nós agradecemos Aqui nosso povo Também das Minas Gerais E hoje nós estamos Falando sobre a oração E a prudência Aqui no programa Mato Grosso do Sul Em Foco Perseverai na oração Vigiando com ações De graças E a oração Ela tem vários aspectos Você Oração De gratidão Oração De intercessão Oração De exaltação Ao nome Do nosso Deus Oração De súplica E Paulo fala Que suplicando Em todo o tempo Também por nós Para que quando Abrirmos a boca E abrirmos a palavra De Deus É Falarmos É Com toda a ousadia Do mistério Do mistério De Cristo Deixa eu falar Um pouquinho Para você aqui Do mistério De Cristo E Paulo Diz pelo qual Também estou Algemado Paulo dizia Eu não sou um prisioneiro De Roma Eu sou um prisioneiro De Cristo Porque eu estou aqui Por causa de Cristo Para falar do mistério De Cristo O mistério De Cristo É que ele morreu Lá na cruz Para salvar A sua alma E se você Crer nele Agora Como seu salvador Você encontrará Salvação E vida eterna O mistério De Cristo Ele te dará Uma nova vida Ele colocará No seu coração O perdão Que a sua alma Tanto precisa Ele trará Ao seu coração Esperança Mesmo num tempo Tão difícil O mistério De Cristo Não é só o fato Histórico De ele ter se encarnado Nascido da Virgem Maria Realizado o seu ministério Sido pregado Numa cruz Por causa Dos nossos pecados Ressuscitado Ao terceiro dia Subiu aos céus Voltará Para buscar A sua igreja Mas o mistério De Cristo Não se prende Apenas A esta agenda Do cronograma Histórico De Deus Mas o fato De que onde O pecador estiver E olhar para Cristo E confessar a Cristo Como seu salvador Ele encontra A salvação E vida eterna E esse é o mistério De Cristo Jesus comparou Esse mistério Do Messias Do próprio Cristo Dele mesmo Como aquela serpente Que Moisés levantou Do deserto E todo aquele Que olhava Era mordido Pela serpente E olhava Para aquela serpente De bronze Que Moisés Ergueu no deserto Era curado Não morria Jesus comparou Isso E falou assim Aquela serpente É um tipo De mim Lá no antigo Testamento Assim como Moisés Ergueu a serpente Do deserto E todo Que olhasse Para ela Era curado Era salvo Assim também É o mistério De Cristo Todo aquele Que olha Para Cristo Encontra A salvação Encontra A vida eterna O mistério É que ele Transforma O seu coração Na nova criatura O mistério É que ele te dá Nova vida O mistério É que você Vai experimentar O novo nascimento Vai nascer De novo Vai ser Uma nova criatura Só Cristo Pode fazer isso Por você E ele mesmo Diz De nada adianta O homem ganhar O mundo inteiro E perder A sua alma Você não pode Passar a vida Toda correndo Só atrás De coisas Materiais E não acertar Sua vida Com Deus No olhar Para Cristo E o mistério De Cristo Está aí Sendo divulgado E todo aquele Que olhar Para ele Encontrará Salvação E vida eterna Você não pode Perder esta oportunidade Então Paulo Está falando aqui Suplicai por mim Para que quando Eu for falar Do mistério De Cristo As pessoas Que estiverem Do outro lado Me ouvindo Ouvindo o mistério De Cristo Possam olhar Para Cristo Porque todos Aqueles Que o mistério De Cristo É revelado Ao seu coração É salvo Pela graça De Deus Se torna Um cristão Uma nova criatura O mistério De Cristo Agora é revelado Ao seu coração Cristo Passa a ser O senhor Da sua vida O centro Da sua vida A razão Da sua vida A razão Da sua alegria A razão Da sua esperança É o mistério De Cristo Ore Peça a Deus Que revele Cristo Ao seu coração Esse mistério Como pode Como pode O Filho de Deus Descer até nós Como pode Morrer Na cruz Como pode Aquela morte Poder salvar Poder salvar E poder salvar A minha alma Que hoje E me tirar Da maldição Eterna Do fogo Eterno Do afastamento Eterno De Deus Do inferno Como pode É o mistério De Cristo Enquanto ele não for Revelado ao seu coração Você ficará ignorante Das coisas De Cristo E quantas pessoas Que se dizem cultas Letradas Que adoram A ciência Mas nunca teve O mistério De Cristo Revelado ao seu coração É ignorante E fala De coisas Que não conhece Porque se Deus Não revelar Cristo Ao seu coração Você nunca vai entender O mistério De Cristo Falta Suplicar E ore Para que o mistério De Cristo Seja revelado Quando eu abrir a boca Apontar para Cristo O pecador Posso olhar Para Cristo E o mistério De Cristo Ser revelado Ao seu coração Paulo está dizendo Ore por isso Meu querido Telespectador Ore Para que o mistério De Cristo Seja revelado Ao seu coração E daqueles Que estão ouvindo Agora Esta mensagem Da palavra Do nosso Deus O mistério De Cristo Precisa ser revelado Na sua alma E o apóstolo Fala assim Para que eu O manifeste Como devo fazer Para que eu fale Desse mistério De Cristo Com alegria Com ousadia Com convicção De fé Como aquele Que já teve Esse mistério Revelado Na sua alma Revelado No seu coração Não estou falando Aqui de coisas Que não conheço Ou de coisas Que não se conhece Como se Cristo Não tivesse sido Revelado Ao coração Daquele que fala Do amor de Cristo Por outras pessoas Eu falo com muita alegria Do amor de Cristo Por você Então Para que esse mistério Seja revelado E depois Ele diz Portai-vos com sabedoria Para com os que são de fora Aproveitai As oportunidades Não perca a oportunidade A palavra Seja agradável Seja revelatória Do mistério de Cristo Temperada com sal Para saber Como deveis Responder a cada um Como deveis Levar esse mistério De Cristo A cada um Que nos ouve Que nos acompanha Olha Eu quero deixar aqui Este desafio Para você Aqui no encerramento Do nosso Programa Do Mato Grosso Do Sul em Foco Falando hoje Da oração E da prudência Falando do mistério De Cristo Que Paulo Estava algemado Por causa dele Mas não parava De falar Do mistério De Cristo Que Cristo Seja revelado Ao seu coração Você precisa pedir ao Pai E só por uma ação Do Espírito Santo Cristo pode ser revelado E este mistério De Cristo Revelado Ao seu coração Que Deus te abençoe Nós vamos Dar mais um intervalo E voltamos para concluir Aqui o programa Farma Vida Há 19 anos Formulando medicamentos Com qualidade A Farma Vida Manipula também Fitoterápicos Cosméticos Com formulações Rejuvenescedoras Shampoos Hidratantes Filtros solares Tudo monitorado E testado Em laboratório Analítico Farmacêutico Os seus produtos Possuem padrões Rígidos Sanitários E tem compromisso Com o meio ambiente Farma Vida Rua Ilda Bergo Duarte Número 296 No centro de Dourados Mais informações 3422 2859 Farma Vida A saúde Em primeiro lugar Nós estamos aqui Encerrando o programa Mato Grosso do Sul Em foco Pela TV Com Esse programa Esse programa Que é produzido Direto aqui de Dourados Pela TV Grandourados E levado até você Pela TV Com Para todo o Brasil A TV Com Brasil Nós agradecemos A sua audiência E nós vamos orar Pedir que o mistério De Cristo Seja revelado Ao seu coração Senhor Deus Senhor Deus Nós bendizemos o teu nome Oramos pela nossa Pátria brasileira Oramos para que o mistério De Cristo Seja revelado Hoje a muitos corações Possa conhecer Possa conhecer a tua graça Conhecer a tua salvação Conhecer a tua salvação Conhecer a Deus A grandeza A bondade Do Senhor Conhecer o amor De Cristo Que é sede A todo entendimento Que cobre Todos os nossos pecados Ó Pai Muito obrigado Pelo mistério De Cristo Revelado Pelo Espírito Santo Ao nosso coração Obrigado Porque o Senhor Se compadeceu de nós E oramos por este Que me ouve agora Me assiste Acompanhe Onde estiver Para que o mistério De Cristo Seja revelado Ao seu coração E que ele encontre Poder e graça Do Espírito Santo A salvação Para a sua alma A revelação Deste mistério A salvação Para a sua alma Uma nova vida Em Cristo Uma nova razão Para viver Uma nova esperança Para viver Ó Deus Aquela paz Que ele nunca sentiu Antes no seu coração Que ao ser revelado Nele o mistério De Cristo Posso experimentar Esta paz Que o mundo inteiro Não pode dar Esta alegria Que nenhuma festa Deste mundo Pode produzir No coração Humano Portanto Nós pedimos Esta benção Oramos No nome de Jesus Amém Vem encher Nos com teu amor